Certa vez um pastor numa estrada passou muito aflito a pensar Sua igreja era fria e sua alma vazia não tinha o que dar Encontrou um guri trabalhando a sorrir ajoelhado no pó Banco lhe ofereceu e o guri respondeu de joelho é melhor De joelho é melhor De joelho é melhor Na alegria ou na dor sempre orando ao Senhor De joelho é melhor Esta história eu li Esta história tocou Bem alto falou e o pastor refletiu Todo dia passou e a noite chegou Foi deitar não dormiu Procurou esquecer para adormecer Mas foi sempre pior Parecia até ver o garoto dizer De joelho é melhor De joelho é melhor De joelho é melhor Na alegria ou na dor Na alegria ou na dor sempre orando ao Senhor De joelho é melhor 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 Na alegria ou na dor Na alegria ou na dor sempre orando ao Senhor De joelho é melhor Amém